Se o de alguém falar que nada é pra sempre, duvida Uma noite dura até o sol nascer A festa acaba quando a luz começa a acender As férias de verão duram só uns 30 dias Até o controle da TV, uma hora acaba a pilha O novo fica velho quando o tempo passa, tudo nessa vida acaba O novo fica velho quando o tempo passa, tudo nessa vida acaba Quando eles dizem que nada vai durar pra sempre É porque não viram a gente Cantando no carro, falando besteira Deitados na grama, olhando as estrelas Sem maquiagem, com a minha camisa A cena mais top que eu já vi na vida Cantando no carro, falando besteira Deitados na grama, olhando as estrelas Sem maquiagem, com a minha camisa A cena mais top que eu já vi na vida Se o de alguém falar que nada é pra sempre, duvida O mundo fica velho quando o tempo passa, tudo nessa vida acaba O mundo fica velho quando o tempo passa, tudo nessa vida acaba Quando eles dizem que nada vai durar pra sempre É porque não viram a gente Cantando no carro, falando besteira Deitados na grama, olhando as estrelas Sem maquiagem, com a minha camisa A cena mais top que eu já vi na vida Cantando no carro, falando besteira Deitados na grama, olhando as estrelas Sem maquiagem, com a minha camisa A cena mais top que eu já vi na vida Cantando no carro, falando besteira Cantando no carro, falando besteira Deitados na grama, olhando as estrelas Sem maquiagem, com a minha camisa A cena mais top que eu já vi na vida Se o de alguém falar que nada é pra sempre, duvida Se alguém falar que nada é pra sempre, duvida A cena mais top que eu já vi na vida